Nossos vídeos estão aí os cavalos de seu marco, né, com preço impopular. Olha, são três cavalos hoje. Cavalinho, olha, em base aí de mil e trezentos, mil e quinhentos reais. Olha, só pra começar nosso vídeo. Um cavalinho bom. Porra de passada, é? Olha, de corrida. A raça é? Quarto de milha. A corrida de padre, é? Ah, iniciando. Muito bem. Tá aí, ó. Iniciando o quê? Direita, esquerda? Está aqui, esteira. Esteira. Muito bem, tá aí, ó. Só pra começar nosso vídeo, eu agradecer a você que acompanha a gente. Tá aí, a cachoeirinha. Arrumadazinha, bonita. Qual a idade ela tem? Cinco e meio. Entre cinco anos e seis anos, né? Máximo seis anos. Cinco e meio. Olha aí, ó. Quer quanto, potência? O valor? Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Nesse caso, quem quiser ligar pra você, como é que faz? Tem um choro, né? Vamos pra cá, vamos pegar. Tom, bom dia, né? Bom dia. Quem quiser ligar, bota pra cá o telefone. É o 9625-90i-267. Fala com o Tom. Tom, né? Tom. Tom, moto. Tom, moto. Valeu, Tom. Um abraço pra tu. Tamo junto. Rapaziada, eu vou convidar você para comprar uma rifa diferenciada no Sitaquara, entre Caruaru e Altinho. Rifa diferenciada. Um terreno magnífico, 16 hectares, 50 cabeças de gado. Preço da rifa, 150 reais. Sorteio pela Loteria Federal. Aí tá passando as imagens do terreno com gado. Você clica no link e vai direto pra rifa, que lá tem todas as informações pelo Instagram. A gente segue em frente. Feira de Carvalho, nessa manhã, aqui na cidade de Cachoeirinha. Pra essas empresas que contribuem com o trabalho do Rei de Amiduim, em nome da JCL Casa de Construção, Matriz Santa Cruz, filial, no bairro da Nova Caruaru, lá em Caruaru. Agradecer também a Celaria Brinox, vendendo acessório pra todo o Brasil. A gente agradece ao meu amigo Benedito, aqui de Cachoeirinha, distribuindo cela pra todo o Brasil, através do Zap. É só ligar e fazer a consulta. Agradecer ao meu amigo Sérgio do Capim Açul, Capim Curumim. Aproveita o inverno, investe, compra o Capim Curumim. Venda pra todo o Brasil, através do Zap, do meu amigo Sérgio. A gente agradece de coração. E falar de uma coisa boa, né? Falar do restaurante Boi na Brasa, no bairro do Salgado. Praça de João Cabeludo, ao lado da Caixa Econômica. Show! Mais de 20 tipos de salada pra você. Atendimento VIP, com precinho bem popular. Você se delicia no restaurante Boi na Brasa. A gente agradece, tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Vamos em frente. R$ 10,00 é a pedida. Estamos aqui nessa manhã mais uma vez. Feira de Carvalho de Altinho, tradição. Tá aí, ó. R$ 1.700. Vai lá e volta, dá um giro. Aí, ó. Muito bem. Ainda tem um chorinho, né? Aí, show! R$ 1.700. R$ 1.700 conto. É só um, hein? Só esse. E aqui é quanto? R$ 4.000. Muito bem. Tem telefone ou tem que vir na feira? Fala com. Valeu, Nen. Um abraço pra tu. Mais um Carvalho de Vaquejada, passeando, né? Muito bem. Muito bem. Já conhecia aqui a feira? Já conhecia, já. Já tive muito tempo aqui já atrás, entendeu? Eu venho constantemente aqui. Eu tenho um amigo aqui chamado Moura, entendeu? E a gente sempre tá por aqui, dando uma olhada nos animais, olhando no gado e também revendo os amigos. Vem de férias agora? De férias. Estamos de férias. E agora daqui a gente vai pro Rio Grande do Norte, né? Vamos pra Caicó. Caicó é Natal e volta pra nossa cidade novamente. Agora vai ter uma aula pra tomar lá, né? É, manda uma aula também lá pro meu prefeito Davi Bento, lá em Filadélfia, né? Eu sou vereador lá também, nós estamos juntos lá, viu? Um abraço ao meu vereador, meu presidente da Câmara, Jace, também. São todos amigos. E a minha vila lá, né? Que é a Bielândia, né? Meu distrito de Bielândia. É, distrito de Bielândia. E a senhora gostou do seu nome, hein? Rosana. Achou boa aqui a... Sim, primeira vez aqui conhecendo, ele me trouxe aqui. Tô gostando, sim. E a Mousé? Bárbara. Você gostou da... Sim. Do estrito da feira? Sim. Muito obrigado a vocês. Acompanha a gente, né? Acompanha. Acompanha o Rei do Amendoim sempre, entendeu? A gente tá sempre acompanhando esses vídeos, entendeu? Agora pra entrar, manda o alô lá pros eleitores, lá da vila? É, lá no distrito de Bielândia. Um abraço a todo mundo. A gente tá por aqui, mas a gente não esquece do nosso distrito, não. Bielândia, nosso prefeito Davi Bento, nosso presidente da Câmara, Jace Soares, e nós todos os vereadores lá também, na nossa cidade, entendeu? E vai subir com muito queijo pra gente ter os vereadores. Ah, vamos levar um queijozinho pro nosso prefeito, se Deus quiser. Fazer a média, né? Vai fazer a médiazinha com eles lá. Valeu, minha joia. Um abraço, viu? Olha ele. Olha o dançador, aí. A pareidinha não, né? Não, não. Isso é com cavalinho, hein? É, bem baixinho, corredor. Quanto? 3,500. 3,500, tem um pãozinho, né? É. Tem esse pãozinho aqui, a feirinha hoje tá bem animada. E esse garanhão é quanto? 5 mil. 5 mil. Aí, tá aí. Tá aí, tem tudo. Diferenciado, né? Vai com tudo. Vai na naranja. Boa. Quem quiser ligar pra você, como é que faz? 9,104-3055. Pra cheirar as meninas também? Pra cheirar as meninas, pra dançar porró, pra fazer amor no meu mesmo. Quem quiser aprender a dançar porró com o senhor, é só ligar. Vai ligar pra eu. Ligou pra lá e os das meninas. É o dançador testado aqui. Ô, velho, duro. Valeu, minha joia. Tá aí, ó. 5 mil tem um choro, né? Sim. Muito bom. Tá aí o movimento aí da feira. Aí. Iniciando mais uma pegada. Copado de Bil falou. Bil, a feira hoje, como é que tá? Tá boa. Graças a Deus. Dá pra ir escapando, né? Tá voltando, né? É. Se Deus quiser, chega lá. Essa semana passada tava ruim. Tá. Porque os cabos tavam no forró, hein? É, mas agora tão descansando lá. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Tem um chorinho. Oi, irmão. Mostra o irmão um pouquinho. Olha aí, ó. Tá aí, ó. 1.200 conto. Tem um choro. Tem um desconto. Bom de campo, né? Bom de recolher o gado. Valeu, Bil. Um abraço pra todos. Deus, bom trabalho. Obrigado, filho. Estamos com nosso amigo João. Com um cavalinho de esteira de bom de mato. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá na mão do vaqueirinho, né? Boa. Arrumado, né? Tá aí, ó. Tem essa polinha novinha. Olha aí. Filho de um cavalo bom. Ah, filho de um cavalo bom. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Oi. Pordinha Lorto. Boa, né? E tem 2.500. 2.500. E o cavalão do vaqueiro lá? Fala, eu peço 4.000. Só tá com os dois? Não, tem mais aqui. Aí, ó. Charrete, primeira, segunda. Rorinha de charrete e carroça, tudo pra trabalhar. Um pede 1.200. A carroça não, só o... Não, só a égua. Tem um branquinho. Tem esse branquinho aí, ó. Um pordinho, primeira muda. Já é mansinho de cela. Peço mil conto. Preço impopular. É, não. É preço e bula. É preço e bula. Agora me diga uma coisa. Vamos lá. Vamos... Quem quiser ligar pra você. 9727-3194. Fala João Vaqueiro, 81. E um abraço aí pra turma toda, né? Que assiste o canal aí. O meu amigo Liar, de Garanões. A filhinha dele também que assiste o canal e gosta. E assiste e gosta de ver nós. Um abraço, nega velha. Na hora e apareça, viu? Estamos com saudade aí. E um abraço pra turma que gosta do cavalo, que assiste o canal seu aí. Um abraço pra todos. A gente agradece aí. Tamo junto. Primeira muda, um polinho de carroça. 2.200. Primeira muda. Vira pra cá os dois. Olha aí, ó. Cavalão grande. 2.500. E esse aqui. 2.200. Olha aí, ó. Testado aí, ó. Já é bom de cela, né? Bom de cela. Pra comprar, tem que vir na feira ou tem telefone? Gire mais uma vez pra cá. Vem pra cá. Aí, vamos mostrar direitinho. 2.500. É esse, né? Ó, 2.500. Agora o bicho é um grandão. E 2.200. Aí. Os interessados, além do choro, tem que ligar, né? 9281 3430. Falar com? Carlos de Cabana. Ô, Carlinhos, tem um choro. Tem um choro, tem um choro. Tem um ajeitado. O pão testado de carroça. Esse tem? E o outro, bom de cela. Olha aí, ó. Muito bem. Valeu, minha joia. A gente agradece. Tá aí, ó. É só ligar. Olha. As 2 cavalinhas aqui. O meu rapaz acabou de vender. Olha aí, ó. E a gente segue aqui. Mostrando o movimento da filha de cavalo. Aqui. Em Caruaro. Aqui em Cachoeirinha, aliás. Cachoeirinha. Ó, mais um cavalinha à venda. E aí, galeguinho. A venda? Quanto? Vai lá e volta. Ó, 1.500 conta. 1.500 reais é a pedida. Quem quiser ligar, como é que faz? Oi? Vai ligar, pai. É... Telefone. 8249-31. Falar com o Pablo Raqueiro. Tem esse, tem outro? Não. É isso. Olha lá, rapaz. Ele vai embaixar aí, ó. Veio. Tá aí, ó. 1.500 reais é a pedida desse cavalo na Mondeu. Ele é bom também de? Charrete. Charrete e arado. Contato 8249-31. Falar com o Pablo Raqueiro. Então, show. Tem. Dá pra ajeitar, né? Valeu. Gira mais uma vez. Um abraço pra tu. E a gente segue em frente, direto da filha do cavalo aqui em Cachoeirinha. Valeu, minha joia. Marcos do cavalo, que hoje tem quatro animais bons. Marcos, bom dia, né? Bom dia. Carvalinho bom de carroça, cavalinho a partir de... Três animais. Três animais. São três animais. Preço a combinar. Duas portas e um cavalo. Olha a coisa linda aí, ó. São três animais. Quer comprar cavalo de passada, cavalo de calvogada, cavalo de passeio. É só ligar, né, seu Marcos? É só ligar. Aí. 265-6021. Agora aproveita e manda um abraço pra tu mandar a Bahia, né? Que o senhor tem uma caminhada boa por lá, né? Isso. Então pronto. Tô mandando um abraço pra turma da Bahia. Quase tá lá. É, Capim Grosso. É, como é o nome? Seu Pé de Serra. Riachão de Jacuípe. Agreste, Sul ou Sertão lá? É Sertão. 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 Muito bem. Um abraço aí pro seu Marcos. Tamo junto. Rapaziada, a gente agradece aí mais um vídeo do Rei da Amiduína. Não tem mal o que apresentar na feira. Vamos dar um giro aqui em 360. Pra você que acompanha a gente. No YouTube. Então um abraço pra você. Se inscreva, dê o joinha. Foi mais um trabalho do Rei do Amiduína. Direto da cidade de Cachoeirinha. Pra você que acompanha o trabalho da gente. Um abraço. Tamo junto. Muito. Obrigado.